Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera dessa vez pra mais uma dica de classe gurizada e a arma que eu vou estar dando dica pra vocês é essa que vocês estão vendo aqui galera uma SMG A Vesper cara ela é muito boa mano de perto com certeza é uma das melhores do jogo só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal por favor clique aqui embaixo no botão inscrever-se pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui pra vocês gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem live stream, supply drop e openings e dos demais CODs também é claro, beleza? então vamos ao que interessa vamos aqui as dicas bom galera, eu vou começar dando dica aqui pra galera que joga sem headset sem escutar os passos dos inimigos e depois eu mostro a variação do jeito que eu utilizo usando o headset beleza? vamos começar aqui pelas vantagens, tá galera? bom, a vantagem essencial que você tem que utilizar aqui é o silêncio mortal galera porque tem bastante pessoas usando headset e com silêncio mortal o cara não vai conseguir escutar os seus passos isso aqui também ajuda quando você estiver jogando de headset porque os seus passos também você não vai ouvir então vai te atrapalhar menos pra você escutar os seus inimigos eu super recomendo você colocar o silêncio mortal até liberar ele permanente porque eu sempre gosto de utilizar ele aqui que me ajuda bastante bom galera, no segundo aqui velho eu gosto de utilizar dois o aposte alto pra quem não sabe ele foi bufado então agora você precisa de um kill a menos para pegar o seu streak e eu tô gostando bastante de utilizar ele já que depois que pega o AV e pegar os outros streaks fica muito mais fácil aqui no dois galera eu recomendo que vocês coloquem um coringa né pra você colocar dois e o essencial também né o oportunista a véspera ela gasta bala muito rápido então você vai conseguir pegar a munição do chão tranquilo e você pode colocar aqui também galera o sobrecarga que é um que eu gosto de utilizar bastante ainda mais o que eu uso o pulso de visão né o especialista pulso de visão que faz com que o marco e os seus inimigos no mapa né fica é que nem basicamente o oráculo lá do cod ghost os inimigos ficam pintados de vermelho passa uma onda e ele fica pintado de vermelho eu gosto de usar bastante e com 4, 5 kg normalmente você usando sobrecarga você acaba pegando então você tá sempre com o seu especialista usando sobrecarga eu gosto bastante os acessórios galera o acessório que eu gosto de utilizar aqui mano você pode colocar os carregadores rápidos ou o carregador estendido isso aqui vai da opinião de cada um galera eu não acho tão necessário você colocar os carregadores estendidos se você tiver usando os carregadores rápidos ela atira muito rápido então com os carregadores rápidos ela vai carregar rápido pra caramba é claro que se você pegar 5 inimigos você não vai conseguir matar com pente mas eu costumo ter uma mira muito boa então os 3 com pente cara normalmente dá pra tu matar se você tiver uma mira boa se você não tiver coloque os carregadores estendidos que vai te ajudar também vou colocar primeiro aqui o coronha que vai fazer com que quando eu estiver mirando né eu possa movimentar mais rápido segundo aqui eu vou colocar os carregadores rápidos e vou utilizar mais um aqui que você pode colocar o empunhador que também é essencial para esta arma o que eu acho mais essencial de todos pelo menos do modo que eu jogo é os carregadores rápidos porque ela demora um pouquinho pra carregar isso aqui vai te ajudar demais bom essa aqui é a forma caso você não tenha headset então você pode estar optando né por escolher mais uma vantagem mais uma vantagem não mais um anexo na sua arma aqui agora eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu particularmente uso eu tiro aqui um coloco mais um aqui ó galera coloco consciência eu utilizo aqui o consciência e o silêncio mortal só deixar na ordem aqui porque é costume de fazer isso e aqui vai dar a opinião de vocês cara aí no caso você pode deixar o coronha ou não você tem que colocar o empunhadura e os carregadores rápidos esta é a forma que normalmente eu jogo galera eu jogo assim e ela mata demais cara como eu falei antes de perto essa aqui com certeza é uma das melhores do jogo ela tem um fire rate muito alto ela tem um pouco de recói ela tem um pouco de recói né cara então com empunhadura vai te ajudar aí um pouco a tu tá controlando pra você matar de média distância então galera a classe de hoje era essa espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e não se esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários a próxima arma que vocês querem que eu traga aqui na dica de classe recomendo demais você utilizar ela assim caso você tenha o headset eu mato demais com ela desse jeito galera ainda mais tu estando escutando os passos cara você vai ver de onde o inimigo tá vindo cara e de perto cara se você rushar bastante essa classe aqui vai virar um monstro na sua mão gurizada então no mais era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui tchau tchau